Tradicionais em diversos estados, sobretudo no Nordeste Brasileiro, as festas juninas costumam celebrar os santos católicos Antônio, João e Pedro. Os três são tão populares no país que quem nasce nos dias dedicados a eles tem grandes chances de ganhar seus nomes. E foi exatamente isso que aconteceu com o professor aposentado João Batista Moraes, que mora na cidade de Cruz das Almas, no interior da Bahia. Ele nasceu na madrugada do dia 23 para o dia 24 de junho, justamente quando é celebrada a festa de São João. O professor aposentado conta que essa coincidência fez ele ganhar não só o nome do santo, como também um espacinho na comemoração. Aqui nós celebramos essa data de uma maneira diferente, em que as pessoas saem com azabumba, triângulo, sanfona, em casa em casa. E aí, na véspera, como no dia, é cantado sempre na nossa residência, o parabéns para você. Segundo o IBGE, quase 3 milhões de pessoas no Brasil se chamam João. Esse é um dos nomes masculinos mais populares no país, ficando abaixo apenas de José. Antônio está em terceiro lugar, com mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Já os Pedros, como eu, são cerca de 1 milhão e 200 mil. Esses dados são do aplicativo do IBGE Nomes no Brasil. Acesse no seu celular e confira quantas pessoas têm o mesmo nome que você. Eu sou Pedro Renaud e essa foi uma reportagem de Fernanda Aragão. IBGE. Informação para a cidadania.